Pega meu celular língua, ele tá vendendo agonia, procura meu celular aqui Sobe chuva, sobe sem parar Vai pegar aí não? Ah, achei uma bosta aquele personagem Ah, não pode sair daqui Nossa, tá mal Tem o Thermite Só faltou um Tatcherzinho O cara fica pegando a Ing em vez de pegar o Tatcher agora Claro nada Ah, você sabia que o operador era o Tatcher, irmão? O jogo era o Tatcher, irmão O jogo era o Tatcher, irmão Falou o que? O meu operador era o Tatcher, irmão Por que você não pegou então? Porque sei lá, não queria É, tem o Carbox Eles tão ficando embaixo sempre aí, não? Tão, né? É Tem coisas que não mudam Fuse ela, mute Fuse é ele, irmão Não é mute Eu acho que vai ter um Rook ou um Eggman Ou um Bennett Eu acho que vai ter um Rook Entrar pela garagem, Lua? Vamos 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 pela garagem Eu tenho um dronezinho da Twitch aí que eu posso dar um choque se tiver alguém. A entrada da garagem... Não tem nada na garagem. Está escura a garagem agora? Está escura, né? Onde está a área de bloqueio? Onde está a área de bloqueio? Onde está a área de bloqueio? Estão indo para o ônibus. O drone está ativado. Não tem ninguém na alça. Espera aí, gente. Estão ativando. Agora o moleque... O drone está limpo. O drone está limpo. O drone está limpo. O drone está limpo, pode entrar. A ela está na esquerda. O drone está ativado. Deixa eu ver se não tem ninguém... Eu travei no porra da quá door, velho. Tem dois... Ah, mas os três eram em mim. Puta que pariu, os três. Eu fiquei perdido, eu não sabia em quem ia atirar, mano. Eu não sabia em quem ia atirar. Ah, essa posição fodeu, mano. Que que fazer? Boa, Leo. Vai que é sua, vai que é sua. Derrubou. Boa, Leo. Muito bom, Leo. Bate um caco, zão. Pisei na milinha no fim. Os caras são 11 loot, hein, mano. Os caras são burros, velho. Fechou quatro juntos. Mano, eu tava só mirando, né? Mas o lado passou um, aí passou outro, e eu vi o outro, e eu fiz porra. Tá foda. Alguém quer pegar o leve? Não, eu vou com a... Fia de Deus. Os caras perderam um round e vai tomar ali no cu, velho. Nem que perde um round desse, velho. É, mano. Eita, eita, porra, que isso? Oh, que isso, Rick? É maluco, velho. Ah, mano, me deixou com 50 de vida, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi mal, mano. Posso ir no bolo, velho. Ela tá carregando o celular. Agora... Opa, 4. Locate a bomba. Be ready for hostile actions. Inspector, activate devices. E aí, Léo, e aí, Tião. E aí, Henrique. 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 E aí, Tião. É o Luan. É o Luan. É o Luan. Ah... Não. E aí, Henrique. Coloque, me reloading. Mas quem é que isso cara... Ai, hein. Ninguém fechou essa ponta nenhuma. Tinha ponta afinal... Tá ponta afinal. Tá ponta afinal. Ah, para. Me tralhei o maluco, mano. abusos do voz da paz. Tá entrando por baixo. Tem dois. O Rick, pega o dash. É bom pra carai Você destruiu? Eu não ganhei sua porra mano Que porra Destruiu o Jäger, foi mal Valeu, valeu, boa noite Boa moleque Boa Tem 2 aqui onde eu morri Onde você morreu? Em cima? Era aberta? Em cima do... Na escada tem dois ai Aí mesmo Que isso? Ah mano, o cara não morre Olha ele me trazendo a cara O que? Tá na direita dele Aí mesmo Não Tem cara lá com ele Vai morrer Vai morrer Espera, segura que a cabeça é nossa Friendly last operator standing Hummm... Quem morreu? Morreu lá na entrada do buraco Tá na... Tá na escada né Na porta da escada Entrou, entrou Entrou, entrou Nossa chata Entrou, entrou Os dois, os dois estão ali Leo Os dois estão ali Vira um pouco pra esse cara que tá controlando ali ó Os dois É você que tá controlando aqui Op4, last operator standing Tá ali também Leo Tá ali também, tô marcando ó Ooooooo Tá jogando Wix Cagado Cagado Leo Mas tá jogando Wix O que importa O que houve? No O que houve um... Porquê 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 O que é isso aí? Olha o moinho ali. Tá louco porque esse nome é meu. Lindo caveira, mano. Ah, eu não vou... O que o pai vai lá amanhã é você? Falou pra ele? Eita... É ela? Não, é... Ah, ela também tem Não dá pra jogar a bomba Eu vou por cima pra jogar essa coisa Sério, o cara vai ficar marcando com meu drone? Ah, filho da puta, destruiu o meu Eu vou danar Cobre aí, cobre aí que eu vou danar Beleza Ah, destruiu, tá bem na esquerda Bem na esquerda do armário Em cima do nariz Ah, vai ser meio treto pra entrar aí Destruiu alguma coisa? Peguei Jäger Peguei Jäger Peguei Jäger Entrada aqui Tua K da Tua Toa nó Pela escada aqui Pega, 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 pega Pega, 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 pega Olha que o direito também era na escada O cara tava ali, avançadinho Não, não tem mais um aí não Nossa, leva a mim, nossa Que salve, ó, tá louco Tá louco Ele tava com a paca na mão Que senhora Acabou a munição dos dois velho Mas eu apertei pra trocar, ele não trocava Da puta desespero, mano Alguém pegou o Ledger? Eu não tenho Não, eu pegou o Ledger Oh, não acaba três? É quatro, né? Quatro, é hackeado Ah, esqueci, esqueci Secure a área Eu mantenho as bombas protegidas Porque eu não sei 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 Mano, eu não sei Mano, tá todo mundo lá velho Tem mais dois lá Não vai tomar no cu Tá caramba, não sei Só você não é quem mata mano Volta, Léo, volta Léo Eu morri, tem dois buracos no chão e ela caiu Aham Pera aí, eu vou dar a volta Pode ter cara a área aberta também não, cuidado Deixa eu dar uma olhada nessa câmera, não tenho nenhuma câmera Aqui não tem uma câmera, não tem ninguém Tem nego-dronado em cima, deve ter gente por cima Tem cara A área aberta agora Tem cara cozinha e a área aberta Cozinha lá no final, Léo Aí mesmo A nossa porta a sua esquerda aí Capitão Bem na, bem na porta do Da escada ali do coisa De eu morrer Vem na esquerda ali ó Marquei Opa, nego na cozinha Léo Tem aqui também Levei um Me se matem Léo Já volta por cima Léo Fodeu, fodeu Léo, genela bomb, genela bomb Opa Tô louco Sua esquerda, sua esquerda Quem? Não, tá embaixo, tá embaixo a esquerda Tá lá embaixo, tá curando Léo Tô curando Léo Entrou Léo Entrou Léo Entrou Léo Ó, tá na, tá na, tá na, tá na porta Primeiro do porta Ela foi, ela, tá foi indo pra ele ó O que não tá ali Opa 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 Se sair do nome dele eu aviso Lindo Boa Léo Só deixa que tá bom Cuidado com o Clay Tchau 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 Notephzim Só pra dar uma relaxada Boa Léo Tudou demais Tudou demais Tudou demais Tudou em barra, velho Não conseguiu matar ninguém, velho Pelo amor de Deus Morri na tua casa Eu morro ali, meu Salva aí, faz um highlight, Léo Só que eu fui salvando aos pouquinhos, não sei se eu vou conseguir colocar a partida